Deputado Hugo Leal, seguindo o deputado Bacelar. Sobre essa matéria mesmo, essa matéria que nós estamos discutindo aqui, esse veto, a derrubada desse veto, eu quero fazer um esclarecimento aqui. Há uma discussão dizendo que a matéria é que conflita com direitos políticos de manifestação. O código de trânsito é, no seu sentido lato, para veículos, para pedestres, ciclistas e motociclistas. O que está se estabelecendo aqui, simplesmente, o veto foi um equívoco, é uma punição ao pedestre, assim como já existe quando atravessa fora da faixa, assim como ele já não cumpre as regras do trânsito. A partir do momento que ele está em circulação, numa via de circulação, o pedestre também tem que ser motivo da punição, assim como veículos, assim como ciclistas, assim como motociclistas. Não há aqui nenhum conflito entre questões de competência, muito menos de manifestação. Nós não estamos falando de manifestação pública e sim apenas de código de trânsito, por isso o veto, senhor presidente. Deputado Bacelar.